Uma tragédia se abateu ao rumo do Maranhão, daquem que a Sinha não foi fazer. Perdeu o seu pai, ou perdi os meus pais, mas Deus nos dá força para seguir em frente. Temos certeza, Fábio Gentil, José Gentil, aonde ele estiver, que é no céu, está olhando por este momento e está junto conosco para que no dia 15 nós possamos sair vitoriosos da surda elegendo o Fábio Gentil e o novo prefeito de Castilha. Meus amigos, meus conterrâneos, a Câmara Municipal, eu cumprimento o meu secretário querido, o Fábio Lé Júnior, secretário do Estado, cumprimento toda a Câmara, como em todos os vereadores, da pessoa do presidente, que é mulher que me acompanhou um tipo de cidadão. Eu sou o conterrâneo de vocês, sou fruto desta terra também. Quero dizer que na eleição passada eu vinha chegando de São Luís, pensando o que vão falar em Caxias. E eu não posso deixar de lembrar de uma passagem bíblica. Lá atrás, há quatro anos atrás, o Fábio Gentil, então o goleador, era o Davi. O Davi que enfrentou a Bolívia. E muita gente do Maranhão e de Castilha não acreditava que era possível derrotar o Bolívia. E quem era o Bolívia? Era o governo do Estado, que era contra o Fábio. Era a Prefeitura de Castilha, que estava contra o Fábio. Era a Câmara Municipal daquela época, que na sua maioria estava contra o Fábio. E o Davi era o Fábio Gentil. E o Fábio Gentil, eles não sabiam. Porque assim como o Davi, que antes de enfrentar o Bolívia, ele matou o Leão e matou o Lúcio. Preparado o Davi estava para enfrentar o Bolívia. Preparado o Fábio estava para enfrentar toda essa estrutura. E o resultado, com as beijas de Deus e com o apoio de Caxias, foi ver Fábio Gentil e Paulo Maril na Prefeitura. E aí, meus amigos, depois dessa grande vitória, eu tenho certeza, e é por isso que eu estou aqui. Representando o vice-governador do Estado do Maião, Carlos Grandão. Representando o vice-presidente nacional da Câmara Federal, Marcos Pereira. E, sem Deus, será o próprio presidente da Câmara, o meu voto, o voto do Paulo Maril. Estaremos, os republicanos, a Câmara Federal presidindo daquela casa. Mas eu vim aqui, porque eu sou a testemunha de um trabalho sério destes homens. da sua administração, dos seus secretários, que fizeram o melhor por Caxias. Fizeram e estão fazendo. Obras estruturantes, como eu pude participar na inauguração do Mirante da Baraiada. Uma obra jamais vista, não só no Baraião, mas em todo o Nordeste. Obras de infraestrutura, não só na área urbana, mas também na zona rural. Diante da pandemia, desabatando o Brasil e no Mauleão, em Caxias não foram diferentes? Estes homens, a sua administração, estarem custando recursos de forma incansável para trazer a saúde de Caxias, a condição de prevenção, de apoio aos infectados pelo vírus. Quantas fitas foram salvas aqui em Caxias? O trabalho abnegado de estes homens e de sua administração. Vocês sabem melhor do que eu, mas eu não poderia, Fábio, encerrar a minha fala sem antes minha amiga Dora, Efeita Josa, vereadores, Letícia, a esposa do Fábio e todos vocês. E eu fiquei pensando, eu falei de Davi, o que é que você sabe nesse momento? Diante de tantas obras de uma administração que, tenho certeza, ou não tem valorada por Caxias, mas concentrada no Baraião, um prefeito de referência do meu partido, de um bom gestor, um administrador neto, competente, dedicado, que eu estava pensando, o que dizer para os meus conterrâneos Caxias? O que dizer para o Fábio Gentil e para o Paulo Marinho Júnior, seu vice-prefeito? E aí eu me lembrei de Davi e me lembrei do seu filho, que hernou o reinado de Davi aos 20 anos de Davi, e a pessoa que ela assumiu o reinado aos 20 anos de Davi. E ele tinha muitos inimigos, ele, no seu sonho, para comandar a glória a Israel, naquele momento, a passagem física está aí para nos ensinar, ele sonhou com Deus, e Deus perguntou a ele o que é que ele queria, qualquer coisa, porque ele era um homem também do Davi, segundo o coração de Deus, assim é seu filho. E Deus perguntou a ele o que é que ele queria, ele tinha muitos inimigos, muitos reis que eram inimigos dele, e ele podia ter pedido a Deus que matasse todos os seus inimigos, 20 anos de Davi, ele podia pedir a Deus que lhe desse riqueza, para poder distribuir a família aos seus, ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu a Deus, uma única coisa, ele pediu a Deus, claro, sabedoria, aquele jovem rei, de 20 anos de idade, qual era o nome dele? Salomão, 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 com 20 anos de idade, assumindo o rei de Israel, um dia pedia a Deus do seu sonho, qualquer coisa, ele pediu uma única coisa, que Deus peça a ele sabedoria, Deus ficou tão feliz, tão feliz com Salomão, que além de ter dado sabedoria, fez do seu reinado, o mais próximo reinado, o rei mais conceituado daquela época. E o que eu venho aqui hoje, e de adeus, é que me dê a você, dê ao meu amigo Paulo Marinho Júnior, a todos os secretários das duas administrações, ao povo de Gaxias, e especialmente a você, que vai conduzir a administração de Gaxias, por mais quatro anos, que Deus te dê, sabedoria. Eu vou conduzir, faz quatro anos, o sessão de Gaxias, e que Deus te dê, sabedoria, e que Deus te dê, sabedoria. Vamos comemorar esta primeira vitória. Ok, morando na vitória, tem, faz um gentil, um próximo defeito de Gaxias. Um abraço, e se Deus te dê, até a vitória. Se Deus te dê, até a vitória. Um abraço, e se Deus te dê, até a vitória.